Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero que estejam todos ótimos. E você que está aqui, né? Pela primeira vez no nosso canal, sejam bem-vindos. Sinta-se à vontade, inscrevam-se no canal e deixem muitos likes aqui, né? Todos vocês. Gente, eu queria até falar algo sobre isso. Você, uma amiga minha, né? Ela me encontrou hoje e falou assim, ah, você não postou mais vídeos no seu canal? E aí eu falei, não, eu tenho postado vídeos de todos os dias, sim. Eu estava até postando da dieta e tal. Ela, não, não recebi mais a notificação. Aí eu falei assim, mas você ativou o sininho? Ela, ativei sim. Só que eu descobri que se você, mesmo que você ativou o sininho e você vê os vídeos e não curte os vídeos, não dá o like no vídeo, é o YouTube para de enviar as notificações, né? Então, comece a visualizar o vídeo e deixar like. E também vai na opção do sininho, escolha a opção todos, que aí tudo que eu postar aqui, você vai receber a notificação, ok? Então, gente, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês aqui o diário do meu jejum intermitente. Como vocês que estavam me acompanhando, viu? Estava fazendo a dieta do ovo, né? Postei todos os dias e resolvi continuar a jornada para conseguir a meta de emagrecer 20 quilos. Então, eu estou aí no foco, estou focada, né? Quero emagrecer esses 20 quilos e então eu resolvi fazer um jejum intermitente, que vi muito aí na internet, li muito, vi muitos vídeos explicativos, explicando o que que era, como devia fazer. E uma das coisas que esse jejum fala é que tem um especialista, que eu me esqueci o nome dele aqui agora, ele fala bem assim, que primeiro, antes de começar o jejum intermitente, é bom fazer uma alimentação forte. Aí ele explica lá o que que é uma alimentação forte. E vendo essa explicação, eu vi que eu estava fazendo isso na dieta do ovo, fazendo uma alimentação forte, né? Então, eu, depois de fazer uma alimentação forte, é o ideal você começar um jejum intermitente, para o seu organismo, né, estar preparado. Então, eu comecei ontem, mas eu não gravei e estou começando agora de segunda para terça. Hoje é dia 29 do 10 de 2019 e eu vou começar o jejum. Ai, gente, embolou tudo aqui, mas saiu. O jejum intermitente, né? Agora é 9 e 10 e eu vou fazer ali dois ovos mexidos, vou comer e depois disso, eu só vou comer agora amanhã, meio-dia. Eu cheguei tarde da faculdade, então não deu para começar às 8, porque eu queria começar às 8 para dar 14 horas, mas não vai dar 14 horas, né? Porque eu vou comer agora, né? Já é 9 e 10, então não vai dar 14 horas, acho que vai dar 13 horas e pouco, né? Então, eu vou estar gravando aqui para vocês e mostrando tudinho, tá bom? Então, 9 e 15 e eu vou agora comer esse ovinhos mexido, tá vendo? Vai ser o meu, minha comida, porque eu não tô com fome. Eu tomei um suco na estante, então eu vou só comer esses ovos e amanhã, né? Depois disso, só vou tomar chá, cafezinho, sem açúcar e água, né? Aí eu vou estar mostrando aqui nesse estante para vocês um chazinho que eu vou fazer, que eu vou estar tomando amanhã. Ó, gente, nesse jejum intermitente, durante o período, né? Que eles falam janela fechada, acho que é assim que fala, depois eu vou ver direito se eu estiver errado, depois nos outros vídeos eu corrijo. Acho que é janela fechada. No período de janela fechada, é você não come, você só ingere líquido. Que líquidos são esses? Chá sem açúcar e café também, sem açúcar, sem adição de açúcar e muita água, né? Então, agora eu vou fazer agora um chazinho aqui, que segundo o YouTube aí, uma receitinha que eu vi, ele seca a barriga, né? Como eu estou com bucho, como diz aqui na Bahia, estou com bucho por lá tudo, eu vou começar a tomar esse chá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É gostoso viu gente Agora é 12h23 e eu vou abrir Como diz aí a janela né A hora de comer alimentos sólidos Couve, cenoura e repolho roxo e branco E duas batatinhas em conserva Que eu fiz E uma carne cozida Amores, agora é 3 da tarde né 15h22 e eu vou tomar água Ó gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês O jejum por exemplo Eu fiz de 14h né Deu quase 14h hoje né Mas eu tô fazendo de 14h Pretendo continuar fazendo de 14h Então até as 14h, durante as 14h Eu só tomo chá, água e café Chá, água e café Tudo sem açúcar né O café e o chá Mas depois que eu como né Que no caso fechou as 14h Eu posso comer Aí o que que você tem que fazer? Você tem que procurar comer alimentações O que é forte? É frutas, verdura Não ficar comendo açúcar Tirar refrigerante, sabe? Então Agora eu vou tomar água Porque dá muita sede E assim pessoal Espero que vocês tenham gostado De acompanhar né Um dia assim Um diário do meu jejum intermitente E estarei sempre gravando pra vocês Semanalmente um dia né Que eu estarei fazendo Mas eu vou estar fazendo isso Todos os dias Tá? Sendo que Vai chegar um dia Por exemplo Eu vou escolher o sábado ou domingo Que vai ser o dia que eu não vou fazer o jejum Vai ser o dia do lixo Como diz por aí né Deu comer o que eu tiver vontade Tá? Então Lógico né Tiver vontade Mas eu vou procurar comer Em quantidades satisfatórias E não em exagero Tá bom? Vamos ficando por aqui Beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo E não se esqueça Se inscrever Curtir E compartilhar Tá? Bye